Música Ih, que legal Tá terminando de pensar o flagão Ah, é O negócio que acerta direitinho na cruz, não é? Passa por cima, não é? E nem tomba, não é? É Passa direitinho na cruz, não é? Você tá falando vermelho? Todos dois, o azul, o vermelho, olha lá Não cheio Cheio Dá pra me espiar sua papai Uhum Papai, tu é meu flagão bonito Tchau 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 Tchau, tchau.